Música Muito bem, eu tenho certeza que vocês viram o título deste vídeo e falaram Não, sério, o que tem a MVR agora para agosto? Olha, este, digamos, essa estrutura de preço que até é engraçada, depende do momento que você está na sua vida É um ombro, cabeça a ombro, certo invertido, cada um dá um nome, a análise técnica é cheia de, tipo a bíblia assim, né? Cheia de metáforas e nomes diferentes, mas provável que a gente venha com o movimento autista do tal ombro, cabeça a ombro E o alvo para esse ombro, cabeça a ombro, o primeiro alvo tendencial está em 11h64 Porque 11h64, muito bem, muito bem, muito bem O que eu fiz foi pegar o fundo até o topo e utilizar Outro fluxo importante é a partir da negociação do papel, fundo até o topo e plotar Então 9h97 até os 11h64 são alvos, tá? Agora eu tenho certeza que receberei críticas aqui ao dizer que Bom, temos uma LTA, bacana, certo? E que eu acredito que em algum momento antes dos 11h pouquinho aqui de cima, certo? Em algum momento antes desse fluxo se tornar realidade, certo? Ela deve vir para os 6h10 Não acredito, é, talvez, certo? Talvez venha mesmo E os principais fluxos para mim são Um, esse cara aqui Que eu já vou plotar, inclusive vou utilizar o semanal para vocês Para eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer Tá? Com 6h10 Que é um ponto do mestre de dividendos Mas nós podemos chegar até ele de outra maneira Também Tá? Este fluxo aqui AB igual a CD Me interessa Bastante Tá? Ele vai até um pouco a mais Por isso que eu acho que ela deve dar um spike Nessa semana Algo desse tipo E aí vir para um desses dois caras aqui Pumba Então, esse é o movimento mais aguardado Por mim Tá? Outro movimento Este cara aqui A partir daqui 6 reais Então, chegamos mais próximo de 6h10 Certo? O que é legal De se analisar É que ela subiu Sem nenhum pullback Tá? Então Para todo investidor Mais cauteloso Mais rubinho Como quem nos fala Embora não Sou chegado no Rubens Baique Mas enfim O cara que gosta de Operar retrações Em vez de rompimentos A gente pode perceber Deixa eu até dar um zoom maior Para o pessoal Do celular poder enxergar A gente pode perceber Que a mudança de comportamento Da VVAR De queda Para alta Se deu ao romper Esse cara aqui Na minha opinião Tanto que ele sofre um pouquinho aqui Mas já sobe Então Essa região aqui Ela é tipo O ímã do preço É onde teve ali Uma mudança De topos descendentes Para Agora atualmente Já é um topo ascendente Não sei onde Que ele de fato Vai ser Por enquanto Ele não se formou Na minha opinião O que é legal Por um motivo Todo esse fluxo aqui Eu considero um só Quanto mais alto Ele chegar Maior é meu alvo Quando eu retrair Tá? Então eu não tenho Acho que eu já cheguei A falar para vocês aqui Não tenho aquela ansiedade De estar Precisando operar Ou com medo De perder a oportunidade Tá? Então esse é o ponto Mais bacana De se entender Quando eu mexo Aqui no volume A gente percebe Que o principal volume Foi aqui Certo? Foi nessa Acho que eu cheguei A falar isso Para vocês também Foi nessa faixa De preço Então não tem problema Nenhum Para mim Se a cotação Dar um presente E voltar para lá Tá? Mas se não voltar Eu tenho Os meus rastreadores De tendência Aqui Que são os zigue-zagues As ofertas E as demandas Certo? Gráficas aqui Que eu sempre mostro Para vocês Tá certo? A primeira Delas E a mais curtinha É que está vencendo O jogo Que é essa daqui A B Igual a C D Igual a C D Igual a C D E se vier 7,48 Mas eu não quero Operar rompimento De topo Então eu tenho Que ir lá Para o diário E tentar formar Uma estratégia No diário Tá certo? Deixa eu me ajeitar Aqui Qual a estratégia Para o price action puro Se você gosta De price action puro Bom Essa faixa De preço aqui É o suporte Mais forte Era a resistência Por três vezes Na quarta Rompeu Então Uma Duas Três Na quarta Rompeu Abriu com gap Inclusive E aí venceu Se voltar Estamos falando De um possível Suporte Análise técnica Clássica Price action clássico Certo? O alvo Eu já sei Então pô O alvo Eu estou tranquilo Vamos dizer que Esse dever de casa A gente passou Tá certo? Vencemos ele Aí Tá Tá ali Pum Tá legal O risco Para traders Para investidor Pula fora Essa parte Mas acho que o risco Tá Ou aqui Ou aqui Tá Ou em três Ou em três e cinquenta Certo? Beleza Essa parte Também a gente Já ganhou Beleza Fizemos o dever de casa Agora é o que? Bom Quanto maior For essa perna Da dignição Maior é meu alvo Tá E este movimento Parece ser o mais legal De todos Tá Não sei se ele vai acontecer Mas se não acontecer Eu pretendo pegar Essas duas demandas Muito claras De venda Para mim Muito claras São três Mas assim Os números são parecidos E plotar A partir de Qualquer que for o topo Eu não sei onde vai ser o topo Mas eu vou Seguindo esses caras Aqui Uma hora Vai realizar O mercado financeiro Não anda em linha reta Tá Então Uma hora Vai realizar Certo? Por isso que é importante Ter alarme Então Eu tenho uma demanda Um pouco mais rápida Que está dando aqui Seis reais hoje Outra mais Um pouquinho mais lenta Outra Totalmente lenta Mas eu peguei Todos os pessimistas Da VVAR Vamos dar cores Aqui Todos os três pessimistas Da VVAR E estou rastreando Subiu Bom Põe daqui Subiu Põe aqui Beleza Eu estou preparado E lasca de alarme Em todos esses números E a gente Vai fazer o nosso trabalho Na economia real Especulando na financeira Certo? É assim que anda O rolê Um grande abraço Para vocês galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Gostou do conteúdo? Não deixe de comentar Abaixo a sua dúvida Também as suas críticas E os elogios Por que não? Estou sempre de olho Nos comentários Se você quer se educar De maneira gratuita Eu deixei dois links aqui Masterclass Também curso para iniciantes Clique nos links Que eu vou levar vocês Para uma outra página Só lhe peço Nome e e-mail Certo? Para vocês poderem aproveitar Também o treinamento gratuito Sem precisar investir Nenhum dinheiro Nah, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto